Olá pessoal, quais são as melhores estratégias para você viver nos Estados Unidos? Vamos falar sobre elas? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, segunda cidadania, residência, residência fiscal, investimentos no exterior, abertura de uma empresa offshore e por aí vai. Bom, hoje eu quero falar sobre estratégias de chegar nos Estados Unidos, um dos países com a imigração mais difícil do planeta. Mesmo assim eu fico pensando por que você quer chegar nos Estados Unidos, mas cada um tem o seu motivo, não é mesmo? Eu cheguei nos Estados Unidos por um motivo simples, uma coisa que eu não entendia direito, uma coisa que se influencia muito pela TV e pelos filmes, que é o sonho americano. Hoje eu não tenho mais isso, não tem jeito nenhum porque os Estados Unidos, na época, na primeira época que eu tinha o sonho americano, que era em 1998, era uma coisa. Depois, e aí eu fui e fiquei lá um mês. Depois, em 2006, quando eu fui e fiquei um ano e meio, era outra coisa na Califórnia. E depois, quando agora eu vivi de 2014 até agora em 2022, era outra coisa, era outra coisa. Então, o que eu posso dizer para vocês? Existem várias formas, tá? Existem várias formas de aproveitar os Estados Unidos, seja do seu meio de vida, do seu mercado consumidor, de você ter um negócio lá, né? De você colocar os seus filhos para estudarem lá e etc. O que eu penso dos Estados Unidos? Eu tinha esse sonho, como eu estava falando, mas não tenho mais por quê? Porque eu percebi que, primeiro, você não precisa estar lá para aproveitar o mercado consumidor deles. Não precisa, tá? Você pode fazer aí um trabalho para você aproveitar do mercado consumidor estando aqui na Costa Rica, por exemplo. Hoje eu estou aqui na Costa Rica, que tem uma montanha aqui atrás de mim. Não me lembro o nome dela. Vou ficar aqui na Costa Rica durante uma semana, porque a gente vai em um evento aqui sobre internacionalização, justamente sobre internacionalização de ajudar os americanos e canadenses a vir morar na Costa Rica. Então, eu acho muito interessante eu vir aqui. Então, você pode trabalhar daqui para o mercado consumidor lá. O Way of Life dos americanos, American Way of Life. Segurança, já não é mais a mesma coisa. Talvez em algumas cidades da Flórida, sim, mas não é mais a mesma coisa. Pobreza, você vai ver também mendigos na rua pedindo coisa. Não é tanto, mas você vai ver. Colocar seus filhos para estudar no high school lá. Olha, e eu não sei, viu, pessoal. Eu olho para as crianças lá e vejo as crianças com problemáticas, tá? Elas acabam tendo uma educação muito ruim, depende muito do colégio que você vai colocar. De qualquer forma, é você que tem que pensar. Da mesma forma, você pode estar em outros países com mais liberdade, que você está ensinando os seus filhos da forma que você quiser. Mas, mesmo assim, eu sei que tem pessoas que querem, porque querem isso aqui. Isso aqui, deixa eu só tapar o número aqui, né? Acho que dá para ver. Não dá para ver direito, porque não está focando muito lá atrás. Mas, é o green card. O green card é a maneira mais estúpida de ir para os Estados Unidos. Por que eu quero dizer isso? Porque você está vendendo a sua vida completamente para os Estados Unidos. Eu não sabia, tá? Eu não sabia há uns anos atrás. Por isso que eu tenho ele, tá? Você, quando... Para você aplicar para ele, você tem diversos tipos de vício, tá? Tem o HB1, que é o vício daquilo da loteria, que as empresas contratam as pessoas. Tem o L1, que é um vício, se você tem uma empresa no Brasil e quer abrir a sua filial, lá nos Estados Unidos, você tem que ter uma empresa funcionando já há uns anos no Brasil. E essa empresa nos Estados Unidos, você tem que mostrar que ela vai funcionar. A empresa no Brasil vai funcionar sem a sua presença lá. E que você pode transferir esse vício L1, pode depois você pedir o green card. Você tem o EB5, que é um vício de trabalho, né? Que é baseado em trabalho, muita gente não sabe, mas você está dando trabalho, né? Para algumas pessoas. Então, você vai proporcionar 10 trabalhos, fazendo um investimento de 1 milhão de dólares, mais ou menos. Então, você pode investir num centro regional, um grande hospital, um grande hotel, um grande shopping. Eles te dão um pedaço desse shopping por um tempo. Você investe e recebe o dinheiro de volta. Você vai proporcionar o green card para toda a sua família, tá? E também você tem o EB1, o EB2, o EB3 e aí vai. O EB1 é mais para cientistas, escritores, etc. Você vai aplicar para isso em cima da sua carreira. O EB2, que foi o que eu fiz e que muitas empresas vão dizer que serve para todo mundo. Todo mundo pode fazer, mas não é bem assim. E tem muita gente que é enganada em cima de um empresário, tá? Acima da média. Pode ser um empresário acima da média. Ou alguém de uma profissão acima da média. Que ganha mais do que acima da média. Que tem reconhecimento maior. E aí você vai aplicar em cima da sua carreira em um plano de negócios, tá? Você vai fazer um plano de negócios para os Estados Unidos. E aí sim você vai passar aí uns dois anos esperando ou no Brasil ou vai fazer um ajuste de status nos Estados Unidos e vai conseguir isso aqui. O problema disso aqui é o seguinte. Depois de oito... Primeiro, você consegue isso aqui, você é residente legal nos Estados Unidos. Você é migrator, você pode permanecer e trabalhar tudo nos Estados Unidos. E você é residente fiscal. O que quer dizer que residente fiscal nos Estados Unidos, você vai pagar impostos nos Estados Unidos. dentro da sua renda dos Estados Unidos. E você vai pagar impostos das suas rendas no mundo inteiro para o fisco americano. Só que países grandes, a maior parte dos países grandes, também fazem a mesma coisa. Eles... O Brasil, por exemplo. Eles... O Brasil, se você continuar residente fiscal no Brasil, não der a saída definitiva, se você é cidadão brasileiro, o Brasil vai continuar... O Brasil, ele taxa a sua renda universal também, se você é residente. Então, ele vai taxar a sua renda que você começou a ganhar nos Estados Unidos e também a sua renda mundial no Brasil. E você vai estar vivendo nos Estados Unidos. Então, o que acontece? O certo, quando você consegue isso aqui, é você dar a saída definitiva do Brasil. Certo? Para você não taxar para o Brasil, não taxar a sua renda nos Estados Unidos. Porém, se você continuar com uma renda no Brasil, seja aposentadoria, seja aluguéis, seja uma empresa que você deixou no Brasil, o green card vai fazer com que toda essa renda que ficou no Brasil seja taxada no Brasil. Porque se você é da saída definitiva, você não vai deixar de ter que pagar um imposto em cima da sua renda do Brasil para o Brasil. E taxada nos Estados Unidos também. É claro que tem créditos. Se você pagou alguma parte do imposto... Desculpa, tem bastante barulho aqui. Se você pagou bastante uma parte do imposto no Brasil, você vai pagar nos Estados Unidos. pagamos descontado um pouco também, mas vai pagar nos dois países. Certo? Mesmo se você deu saída definitiva. Agora acontece o seguinte. O green card, se você deixar... Ah, mas os Estados Unidos é top, muito legal. Mesmo assim, eu quero morar lá. Beleza. Você, depois de oito anos com isso aqui... Sendo que aqui você fica preso nos Estados Unidos. Você não pode se ausentar há muito tempo. Toda vez que entra, eles vão olhar e ainda vão ficar perguntando algumas coisas para você. Não é tipo um cidadão que entra e sai e não está nem aí. Você ainda está preso e eles estão analisando a sua vida o tempo todo. Se você chegar até oito anos com que você tem isso aqui, você fica praticamente preso como se fosse um cidadão. Para renunciar daí o green card, você vai ter problemas. Porque assim, até oito anos, se você quiser renunciar ao green card, você faz um procedimento, entrega ele, pum. Depois de... Existe um cálculo, tá? De cento e o... O cálculo de 183 dias nos Estados Unidos. A regra de 183 dias nos Estados Unidos é diferente do que outros países. No Brasil, se você viver menos de 183 dias e der saída fiscal, você não é mais residente fiscal. Dos Estados Unidos é diferente. São os três últimos anos, tá? Então, se você... É os dias atuais desse ano que a gente está agora. No ano passado, é os dias atuais divididos por três. No ano retrasado, é os dias atuais divididos por seis. Aí você soma todos e tem que dar 183. Então, você larga o green card. Então, aí vai somando até... De repente, em dois anos, você parar de pagar imposto. O problema é que em oito... Depois de oito anos, você... Para renunciar, tem um probleminha, tá? Você pode ter que pagar uma exit tax, tá? Que é uma exit tax. É a mesma coisa que um cidadão paga para renunciar à cidadania. O cidadão americano, ele tem que pagar... O imposto universal, mesmo se ele não viveu nos Estados Unidos. Se ele disser, ah, não quero mais viver nos Estados Unidos, vou viver em outro lugar. Eu vou chegar lá na questão do que eu estou falando aqui. Eu só estou dizendo para vocês que é complicado ver nos Estados Unidos, tá? O exit tax é o seguinte. Eles vão pegar, vão taxar... Eles vão calcular tudo o que você tem, todo o seu patrimônio no mundo todo. E se você quiser devolver o green card, certo? Se você quiser devolver a sua cidadania, você vai ter que pagar, sei lá, 15% ou 20% em cima do seu patrimônio todo. Então, eles se imaginam... Ah, você tem um milhão de dólares, digamos assim. Pode ser 100 mil dólares. Eles vão lá e vão te taxar 15% e aí você pode devolver o seu green card acima de 8 anos e renunciar à cidadania. A cidadania é difícil de renunciar, tá? Porque você tem que estar numa embaixada em outro país e ter uma outra cidadania. E eles ficam enrolando esse negócio da embaixada. Você tem que fazer umas quatro reuniões para devolver. O green card é mais fácil. Então, eu só estou querendo dizer que isso aqui é problemático, tá, pessoal? Existem outras formas de viver nos Estados Unidos sem ir por esse caminho. Como? Aí que está a melhor estratégia é ter uma cidadania, uma outra cidadania que tenha o tratado de visto ou E1 ou E2, tá? O mais comum é o E2, que é o visto E2 para os Estados Unidos. É um tratado de comércio. Quais são as cidadanias que têm esse tratado? Várias. Várias. Na Europa, quase todas, tá, pessoal? Itália, França, Alemanha, Reino Unido. Portugal não tinha. Está sendo homologado esse ano, não foi homologado ainda. Na América do Sul, Brasil não tem. Uruguai não tem. Mas Argentina tem, Paraguai tem, Chile tem, Costa Rica, que se eu não me engano tem, Panamá tem e aí vai, tá? O que que acontece com esse visto e qual é a grande sacada desse visto? É que você precisa colocar um negócio nos Estados Unidos e aí esse negócio não é que nem um EBC, que é um milhão de dólares. Esse negócio é em torno de 100, 150 mil dólares que vai empregar alguns americanos e não diz nem o valor do negócio e nem quantos empregados, tá? E esse é um visto não imigratório, o que quer dizer que você não vai ter o Green Card. Você não tem Green Card e você pode escolher e aí é a grande sacada se você vai ser residente fiscal ou não. Mas como, Carlos? Isso aí parece ser uma grande sacada e é, pessoal. Para você, você vai ter que fazer um plano de negócio, tá? O seu negócio ou o mais fácil é você colocar uma franquia, por exemplo, um Subway, uma lojinha de Subway, uma outra lojinha, tá? Você colocou uma lojinha em torno de 100 mil, passou lá, você vai ter, você vai ser aprovado no E2, tá? E esse visto E2, dependendo do país, ele é renovável a cada cinco anos ou a cada um ano e você só vai renovar esse visto. Você não vai ser um imigrante. O que que acontece? Daí você pode escolher se você vai passar daquela regra que eu falei dos 183 dias, somando cada ano, se você vai ficar dentro dos Estados Unidos para virar um residente fiscal universal ou se você só vai querer pagar em cima dessa renda da sua franquia, do Subway, da sua renda interna dos Estados Unidos. Vou explicar melhor. O que você pode fazer? Essa regra dos 183 dias, se você fizer uma média, vai dar 120 dias por ano. Se você ficar 119 dias por ano nos Estados Unidos, você não vira um residente fiscal, certo? Então, se você tiver um visto E2 com a franquia de Subway ou qualquer outra coisa parecida e viver só 119 dias por ano nos Estados Unidos, ou seja, quatro meses, tem livrentada, sua família pode ficar lá, os seus filhos podem estudar lá, o que que acontece? Você não é um residente fiscal americano, só a sua renda interna nos Estados Unidos vai ser taxada e a sua renda mundial não. Isso daí é uma grande sacada. Ou, se você quiser, você pode viver o ano inteiro lá e pagar em cima da sua renda mundial, beleza? É isso que você pode fazer. Aí depende do que você vai escolher. Aí você vai dizer assim, Carlos, tá, mas eu não tenho uma outra cidadania. Eu não tenho uma outra cidadania, vamos para o mapa aqui. Eu não tenho uma outra cidadania, eu não tenho cidadania europeia como Itália, etc. Porque é fácil, né? Se você conseguir de Portugal, a da Itália ou da Alemanha ou qualquer outra, beleza, você tá pronto com isso. Desculpa aqui que tá... Eu não trouxe luz, essas coisas aqui com a viagem rápida. E aqui tá... Hoje tá feio o tempo. Mas, enfim, se você não tem essas cidadanias, aí você vai ter que fazer a estratégia do seguinte, né? Vamos começar aqui pela América Latina, porque é mais fácil. Paraguai, você não vai conseguir, tá? Paraguai, ele não dá uma dupla cidadania para brasileiros. Somente para espanhol, Argentina e talvez Uruguai. Então, esquece de tentar a cidadania do Uruguai, do Paraguai. Aí a gente vai ver aqui outros. O Uruguai, ele não te proporciona esse visto ainda. Talvez no futuro tenha, certo? A Argentina, sim, tá? Só que muito cuidado com a Argentina. Porque a Argentina pode virar uma bomba relógia em termos fiscais. Ela pode querer taxar todos os seus residentes fiscais, todos os seus cidadãos, digo. Então, não tente a Argentina também. O que você pode tentar é do Chile, certo? Se você conseguir a residência fiscal no Chile, o que não é difícil, você só precisa viver, ir para o Chile. Você tem lá um ano para trabalhar no que você quiser. Depois você vira um residente fiscal temporário. Depois você vira um residente fiscal permanente, tá? Residente legal e fiscal, desculpa. Primeiro você fica um ano lá com o residente temporário. Depois você vira um residente permanente. Já com o fiscal tudo, você tem três anos de isenção do seu patrimônio lá fora, tá? E depois você tem que ficar cinco anos lá dentro desse total para você entrar no processo de naturalização. Você pegou a cidadania do Chile, pronto. Você tem uma cidadania que não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Não precisa e você tem o visto E2. Então, uma grande estratégia é você sair do Brasil, entrar no Chile, aprender espanhol, ter uma cultura diferente. Ah, mas você acha que o Chile está perigoso? Pessoal, o Chile está menos perigoso que o Brasil, eu tenho certeza. Então, você pode viver no Chile por um período aí de cinco anos. Durante três anos você só vai pagar em cima da sua renda dentro do Chile. Então, você pode ter os seus negócios fora do Chile. Dois anos você vai ter que se esforçar aí para se virar, mas aí é tranquilo. Esse é o melhor passaporte da América Latina, é o do Chile hoje em dia, tá, pessoal? Outra estratégia, vamos lá. Nós temos o nosso Panamá. Panamá. Panamá tem o visto E2, mas o passaporte do Panamá hoje em dia ele não é tão bom, ele não é considerado tão bom hoje em dia. Mas eu vejo que você está comprando um passaporte que está na baixa para daqui a dez anos ele estar na alta. O do Chile também, pessoal. Ele estava na baixa e foi para a alta. O da Argentina estava na alta e foi para a baixa. Não precisava de visto para entrar nos Estados Unidos e Argentina, nem Uruguai. Entrou na crise daquela de dois mil e eles perderam essa isenção. E o Chile ganhou a isenção. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que o Panamá vai perder a exigência de visto para os Estados Unidos. Vai perder com certeza. Porque o PIB per capita do Panamá está quase igual ao de Portugal. Vai passar de Portugal. E quando perder a isenção, quando ganhar a isenção de visto para os Estados Unidos, vários países como Canadá, Austrália, Japão, todos esses vêm junto, entendeu? Então, o passaporte do Panamá vai ser muito valorizado e também já tem o E2. Então, o que eu quero dizer? Para você conseguir o passaporte do Panamá, você precisa vir para o Panamá, onde que eu moro hoje, né? Ou com o Visamigos, que você vai ter uma residência provisória de dois anos. Depois, você vai ter uma residência permanente de cinco anos. E depois, você vai poder entrar na naturalização que demora aí uns dois anos. Ou você vem como aposentado, que daí você já vem direto para permanente. Vai cinco anos para o permanente e depois você pede a naturalização. Ou o Visitalia, que é um tratado somente com a Itália, que você pode também pedir a naturalização em cinco anos só porque você vai direto para permanente. Então, é uma boa estratégia também o Panamá, tá certo? E você não precisa viver no Panamá, tá? Essa é a diferença. Você só pode, você precisa vir a cada um ano, ficar uma semana, tá? Fica vindo durante esses sete anos aí e pega a cidadania. Já no Chile, você precisa ficar lá cinco anos para pegar a cidadania. Outra que eu recomendo, tá? Que você pode fazer também, se você tem grana, é Granada. Granada é um país que tem cidadania por investimento, a qual que você, se você é solteiro e doa 150 mil dólares para o país, em seis meses você está com uma cidadania que tenha o visto E2. Se você quiser fazer para a sua família, com 200 mil dólares você faz casal e mais 20 mil dólares cada criança, se eu não me engano. A gente tem contatos lá e a gente faz isso para você. O que que está acontecendo nos Estados Unidos que vocês vão achar que é engraçado? O americano faz isso. O americano renuncia à cidadania americana e pega uma cidadania de Granada. Por quê? Porque daí ele não tem a obrigação de ter o passaporte americano para ser taxado na sua cidadania. Pronto, ele resolve isso. E ele tem o visto E2 para colocar o negócio nos Estados Unidos e passar quatro meses nos Estados Unidos sempre que ele quiser e não ser taxado na sua renda global e somente na sua renda dentro dos Estados Unidos. E aí o que que ele faz? Ele põe a sua residência fiscal ou no Palamá ou em Dubai. Isso são estratégias para você não cair aqui em Dubai. Sempre naquele negócio de você trocar de um país para o outro e ser escravo do Brasil ou dos Estados Unidos, que foi o que eu fiz. Porque eu não sabia dessas coisas. Em 2014 eu achei, pô, o Brasil está ruim. Vou para um país que esteja um pouco melhor e aí cair numa armadilha, digamos assim. Aí você vai perguntar o que que você vai fazer com isso? Não sei. Não sei ainda, tá? Todas as estratégias, pessoal, estão aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Aqui no curso o Plano B. Link na descrição, brasileirosemfronteiras.com.br Plano B. Aqui vocês vão encontrar tudo que tem no nosso treinamento. Muitas aulas em uma assinatura anual. Vocês já têm aqui umas 116 aulas, tá? Dão uma olhada aqui. Isso tudo que eu falo são estratégias da teoria das bandeiras. A gente ensina aqui para vocês terem isso. Vocês colocarem e plantarem bandeiras no mundo inteiro. Se vocês querem analisar o caso direto de vocês, eu sugiro vocês marcarem uma consulta comigo no site brasileirosemfronteiras.com.br barra consulta. Aqui vocês olhem tudo que tem na consulta e vocês podem escolher uma consulta de 25 minutos ou de 50 minutos. Certo, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Desculpa que ficou muito longo. E desculpa porque isso aqui está tudo escuro, mas eu não consegui colocar luz, né? Porque como a gente vem para Costa Rica é rápido, né? O voo. Então, a gente não conseguiu trazer as lâmpadas. Mas eu vou ver se eu compro lâmpadas de viagens, essas coisas, tá? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho